As machucantes, as que dão sede, você só curte aqui, na melhor live do Pará, com ele, DJ Irã, DJ Irã. Tudo certo, tudo bacana aí, tudo certo, alô. Muito boa noite, minha gente, boa noite, galera, boa noite, rapaziada. Mais uma segundona aqui com o DJ Irã tocando, os brega marcantes, as machucantes, e sem dúvida nenhuma, hoje não vai ser diferente. Uma seleção bem paidega, especial pra você curtir. E você que tá aí, começa a compartilhar, compartilha, porque o Irã vai começar. Põe teu capacete, porque lá vai pedrada. Olha a treina em cima chegando no pedaço, Sueli e Márcio lá em São Caetano. Vai compartilhando, vai! DJ Irã chegou pra tocar as principais. Suas melhores a partir de agora, meu irmão. Vem! Porque você mexeu com o meu coração, meu amor. Irã! Vem! Vem! Sonhei em ter você pra mim. Muito boa noite! Você que tá chegando, vai compartilhando! Porque você... Já estamos gravando, você é desastre, dá o vivasso de hoje. Pra você curtir as melhores com o Irã. Me fez sofrer, me magoou. Mas eu não deixei de chamar, quero te recontar. Volta pra mim, meu grande amor. Olha o som rolando! Nosso amigo Josi! Paraí, município de Augusto Correia. Grande abraço pra você, garoto! Vai compartilhando! Geralco Irã chegou pra tocar as principais! Cyber DJ Gugu da Pratinha 2 em Belém, meu irmão! A sequência das machucantes! Bora pra cima! Eu não sei por que se esconde para de fugir de mim. Nosso amigo Edson Araújo. Olá, Edson! Dói demais! Gileade e piniche, meu irmão! Galera de Mojú! Não me deixe nessa solidão. Eu não sei por que se esconde para de fugir de mim. Dói demais! Meu coração não me deixe nessa solidão. DJ Irã! Uma celebridade. Nosso amigo Valdez Pereira. Grande abraço pra você. Galera de Valdez Pereira. Me abraçou! Olha o Mauro na em cima. Minha vida mudou. Cyber DJ Gugu lentário. Um abraço, meu irmão. Mudou. Compartilha, compartilha, compartilha! Eu era infeliz e agora sei o que é o amor. Vem-se embora. Compartilha, meu irmão. Não aceito que tudo acabe assim. Júnior! Eu não vou te deixar, nem te perder. Sem o teu calor, eu não sei viver. Nada vai abalar o nosso amor. Pois eu faço o que for, meu bem. Sem teus beijos eu sopro demais. Eu nunca imaginei que alguém me amasse. Como... Pinti Gama! Pinti Gama! Pinti Gama! Grande abraço, Gama! Meta Luz Coreão! Já ligado na live do Moza Insta, meu irmão! Luta por nós dois. Eu mudei só pra te fazer feliz. Vou gritar pro mundo inteiro ouvir. Eu não vou te deixar, nem te perder. Sem o teu calor, sem o teu calor, eu não sei viver. Nada vai abalar o nosso amor. Pois eu faço o que for, meu bem. Sem teus beijos eu sofro demais. Eu não vou te deixar, nem te perder. Pois sem o teu calor, eu não sei viver. Nada vai abalar o nosso amor. Pois eu faço o que for, meu bem. Sem teus beijos eu sofro demais. Ei, Jairan! Bora mais uma! Nosso amigo Leonardo Mendes, é com a gente Leonardo. Vai compartilhando, você que tá chegando aí. Pode revestir os abraços, não tem problema nenhum. Minha alegria é saber se vai, sair comigo para dançar. Tua companhia me satisfaz. Me liga logo, vou te esperar. Preciso ouvir a sua voz. Dá um toque no meu celular. Me mande algum recado seu. Tu sabes que eu te amei e fiz tudo pra ter você. Agora sim apareceu os abraços. Cabronzinho da Pratinha. Grande abraço pra você. Nosso amigo Edson Araújo. Grande abraço, Edson. Tudo pra ter você. Eu sei que te desculpa. Ele é gestando, está com a gente ao vivaço. Eu tô tomada. Vai compartilhando, compartilha, compartilha. Eu tô tomada. O Tecnobrega. Você mudou. Então vem. Você sabe que eu te amei e fiz tudo pra ter você. Eu sei que te desculpa. Você mudou. Eu vou tentar. Olha aí, meu irmão. Você sabe que eu te amei e fiz tudo pra ter você. Eu sei que te desculpa. Você mudou. Eu vou tentar. Eu vou tentar. Eu vou tentar. Compartilha pra todo mundo. Ele já não dá mais pra ficar. Emite, Mauro. Saudade, Ligadácio. Na live, porreta. Bora, Mauro. Meus beijos teus. Sem ter vozes. Boa noite, Anel. Bora pra cima. Olha o Cosme. Pai, seu chegou. Sozinho. E aí, Jair, eu sou o Pitbull e Renato Mix. Aventura. O Fábio. O novo amor. Morino. A tropa de Castanhal. Eu vou tentar. Para o Fubica. Salve, meu irmão. Não quero mais. Para a Gisilda. É muita pressão, Morena. Tanto que sofri. Por isso, hoje mesmo. Eu vou sair. Banda Desafio. É chique. Só que não seja. Só os machucantes com Irã. Tenteira. O PT Internacional. Nossa, amigo Adelmo. Tá ligado na Globo Sat lá em São Paulo, meu. Olha a Globo Sat, você é doida. A Stephanie chegou. Tento a você. Lúcia e saudade. Hoje sei o quanto eu errei. Stephanie Teixeira, boa noite. Tentei amar. Manoel Sarsis, grande abraço aí. Eu te amei. E tá no Rio de Janeiro, ligado no nosso som. Bora curtir o bregão marcante, meu irmão. Sozinho eu vou. Olha o César Augusto. César. Tentei um novo amor. Sei. Marinaldo Amaral. Eu vou encomendar. Gente, só quero que você compartilhe a nossa live. Pode pedir quantos abraços quiser. Só quero que você compartilhe, meu irmão. Hoje, mestre, eu vou sair. Sozinho eu vou. DJ Irenha. À procura de novo amor. Sei que... Nossa amiga Isaac, Guilherme, Metalúrgica, Orião. Não quero mais. Um dia chegou, meu irmão. Não quero tanto que sofri. Por isso, hoje, mestre, eu vou sair. Então bora. Bora, dois marcantes. Vai. Luz estará. Onde sai. Onde sai. Onde sai. DJ Irenha. A inovação do som. Onde sai. Onde sai. Onde sai. Onde sai. Onde sai. Onde sai. Passando e mexendo. Olha o Adonias Martins, meu irmão. Só é quem vai te parar. Hoje, eu vou sair. É Guabiruba, é isso aí? Guabiruba, Santa Catarina. Adonias Martins, com certeza. Nossos conterrâneos. Aí. Todo o Brasil. Um grande abraço, meu irmão. Felicidade, sucesso pra você e toda a família. E com você dançar. Só você vai tocar. E a Luciana Maggie chegou. Só você vai chorar. DJ César do R. São de Guaricluba. Olha, César. Eu não vou mais te perder, meu amor. A inovação do som. O baby. O Deryson. Onde o Deryson. Vai dançando e mexendo com sua emoção. Deryson. É quem vai te tornar. O baby. Dança com a inovação do som. Deryson. Onde o Deryson. É balançando e mexendo com sua emoção. Deryson. É quem vai te tornar. E agora? O consagrado DJ Irão. The best production. Então vem, vem pra cá. Vem pra cá. Compartilha, compartilha. As machucantes do Pará, meu irmão DJ Irão. Vem de um hora, vem de um hora. Vem pra cá. É hora de zoar. Essa galera é muito doida e tá querendo balançar. Essa festa tem começo e não tem hora pra acabar. Pois o DJ não tumbe nada e muito som vão detonar. Vem pra cá. É hora de zoar. Essa galera é muito doida e tá querendo balançar. Essa festa tem começo e não tem hora pra acabar. Pois o DJ não tumbe nada e muito som vão detonar. E da qualidade e esse som dá um show. Nosso amigo Paulo. Joia. Um abraço, Paulo. E da Marambai. Essa galera é de Belém. Vem pra cá. É daí Guarameu. Bora dar o seu nascimento, meu irmão. E esse som dá um show. Sempre nessa onda de fazer você dançar. É da Marambai. Essa galera é de Belém. Yeah. É mozistar, meu bem. É mozistar, meu bem. É mozistar, meu nada. 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 O show vai começar. Vamos ajustar. Vamos e vamos. Você vai se afastar. DJ Frank, Danara, Bora Frank, Caldeira, meu irmão. One, two, three, four, one, two, three, four. X, O, S, O, S, O, S, O, S. DJ Irã! Os três, os S, 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 O, S. Vamos ajustar. E, DJ Irã! Bora, Márcio, meu irmão, é nóis! Super bonita um pedaço, vai compartilhando! Como dá-se essa galera? Compartilha, compartilha, compartilha. Enquanto a gente ajustava a galera mandava ver. Passando tecnobrega, não queria nem saber. Quando toca tecno, a galera não quer parar. É a onda do momento que chegou para ficar. Enquanto a gente ajustava a galera mandava ver. Passando tecnobrega, não queria nem saber. Quando toca tecno, a galera não quer parar. Nossa, em mente, chegou, para dar alto, meu irmão, para pra cima! Enquanto a gente ajustava. Olha o corpo, me baixou, me baixou, me baixou. A galera dançava. Nossa, Miguel Alvin Santos já chegando com a gente, aquele abraço. Interlink, meu irmão! Enquanto a gente ajustava. Inovação chegando ainda, a internet em Santa Bárbara, Interlink, até doida. Era a tecnobrega, rolava. Fala pra cima, meu irmão! Ninguém sozinho ficava. E danse, 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 dan Agora eu vou dançar com esse som E agora eu vou Olha a região de Monteiros é ligado na live É nós, né, Manilha? Eu vou Pinhaes, Curitiba Olha a região de Dantas com a gente também O Anderson Souza, eletrizante, águas lindas É nós Agora eu vou dançar O Nazareno, o Santos, o Nazareno Olha só, dia 5 de setembro Não quero mais parar O Titeirã lá em Guaracim, meu irmão Todo tremendo, tá Agora eu vou dançar Com o rock e das marcantes Vai ser muita pressão A festa tá legal, não quero mais parar Eu sou Titeirã Eu sou o Musi Stah Agora eu vou dançar com esse som Dança, dança, Cordinho, dança, Cordinho Agora eu vou Eu sou o Musi Stah E da prima, Santa Catarina, meu irmão Agora eu vou Grande abraço, Caronho E vai compartilhando, e vai compartilhando Égua do Sul Olha o Francisco, meu irmão, a coxina Cuidado do Sul, os lá de Curusá, grande Francisco Sou um homem sério E eu? Quero por você Ao seu lado estar bem Vivo a sonhar E me desespero Vou voltar Eu escrevi Seu nome sobre o meu Vivo a sonhar Como o caracol Vou te pedir Que nunca me deixe Quero escutar Mais palavras de amor É muito Uma celebridade De longe De longe, de longe, de longe, de longe De longe, de longe Tupinambá, Tupinambá, Tupinambá Tupinambá, Tupinambá Tupinambá, que sempre foi e nunca perdeu Sua majestade pra ninguém É doido o tempo das festas aí, é doido, meu irmão Tupinambá, Tupinambá, Tupinambá Tupinambá, Tupinambá, Tupinambá Tupinambá, Tupinambá, Tupinambá Prepare-se que agora você vai ver No caldeirão o sangue quente perder E escute o som do treino e terra assim bater De longe, de longe Prepare-se que agora você vai ver No caldeirão o sangue quente perder Em Colônia Chicano, vai ser dia 11 e 12 de setembro 70 anos da festa do palco Colônia Chicano aqui em Santa Bárbara O dia Irã, o dia Dinho do Pinambá, o dia Jumar do Rubi E várias atrações, meu irmão Os velhas guardas reunidos E uma só festa pra você curtir Vamos estar, vamos estar, vamos estar Os três de Deus que o Brasil conhece vão estar juntos Do Irã, vamos estar, Dinho do Pinambá E de Jumar e muita gente bonita Vários de Jumar e Matheus Raílson Os Gordinhos, Cargaminha E muito show, meu irmão De longe, de longe Prepare-se que agora você vai ver No caldeirão sangue quente ferver Escute o som do treme e terra De longe, de longe Vai compartilhando, compartilha, compartilha Olha essa viagem aí, meu irmão E eu, Siqueiro DJ Irã, The Best Production Toda sexta-feira, vocês já sabem Tem a nossa live no menino DJ Irã e Dinho Gato, meu irmão Muzi está aqui DJ Irã e Dinho Gato José Maravosa lá em São Paulo Um abraço, José Esposta a tudo Eu estou Baby, you know You make me blue But I wanna get better Vem me tirar da solidão Vem curar meu coração Pago meu mundo por você Porque é você que eu quero Yeah Ah, 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 ah E eu, e eu Lucy Nildo Sapa lindo, que um abraço Nildo Correa Ah, 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 ah Te quero Paixão é seu amor que eu quero Welcome to the best In the beginning Para, Milly É o DJ Billy E te marquei no pop Na carreta pop-chope Vamos pra cima, garotão Bim, bim, bim Galera de pichuna É o DJ dos DJs Que sacode a multidão Nossa amiga o Juju Também o Breno Nessa música O União e Macabá Que sacode a multidão O DJ da galera DJ Irã, que emoção Billy, Billy Vamos nessa Billy Billy, Billy, Billy Vamos lá Billy, Billy Agita Billy, Billy DJ Billy Número um do Pará Vem pra casa aqui na brega Vem nessa barrala, Billy Está no ar Ele vai tocar Ele mexe com a mão E toca o seu coração Contigo e milha Sempre assiste os braços Do reino e do fim Vem nessa barrala, Billy Bora, baba negra, meu irmão Olha o Cassinho e Ana Rita Já ligaram com a gente Bora, Cassinho Olha o Cleito de onde Quero com a gente, meu irmão É o João O Anderson Oliveira é nós Bora E vai no caquehado E vai no caquehado 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 Vai Fim de semana Fim de semana A barra vai começar Em Cachanhal a noite eu não vou parar Me acompanhe, vem pra cá, vem a curtir Se você entra, você não quer mais sair Eu vou pra festa, vou curtir o meu fijão E a moçada aqui no meio do zanão O trânsito é um show de iluminação Como é que é? Olha o DJ Messias E o Fejação Rosivaldo Barata, meu irmão É nós Alain Prince Julio Cefélico, Guazinha de meu irmão E você que tá chegando Vai compartilhando aí Se inscreve aí na nossa página No Facebook Estamos também lá no Youtube Se inscreve em nosso canal, meu irmão E o Fejação Totalmente diferente O DJ Rindo tá voltando pra quebrar Com a Demi a festa não vai mais parar Onde ele toca a festa sempre tá legal Esse eu sou o campeão de Cachanhal A galera tá chegando de montão Com a batida que balança o vovão E sentiu que eu sou o campeão E sentiu quebr Beispiel Por favor, bai, go E sentiu quebr chapel Até o próximo fracas E essa noite eu vou sair Lucas, meu irmão, grande abraço, Lucas O André do Mega, ultra retrô de Castanel, grande abraço, meu irmão Fim de semana vou zoar No papo e desse bom estar Mas são danças, você vai querer voltar A cidade dos garapés, garoto E essa casa vai te encantar As melhores bandas pra você dançar Atendimento sempre especial Papi e desse é que eu vou dançar Olha o papi, papi Papi e desse 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 E o sucesso! Música Está tranqui! DJ Irã! Bora pra cima, Guilherme, tá tocando pra você! A galera vai, vai curtir e dançar Na festa da música, Guilherme, tá tocando pra você! É o DJ Irã, ele bota pra quebrar Duimi, o maço tá tocando pra quebrar! Música Vinte anos de sucesso fazendo você dançar Musiste é o consagrado, esse sonho é de arrasar Quando ele toca, a galera pede bis Musiste é a alegria, fazendo você feliz Vinte anos de sucesso fazendo você dançar Musiste é o consagrado, o melhor som do Pará Quando ele toca, a galera pede bis, DJ Irã Tem que comando e todo mundo tá feliz Essa é mais uma Do DJ Irã Uhuhuhu O consagrado DJ Irã Ei, 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 pessoal Limp, 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 Limp Do tempo pai da água até doida, sucesso em todo o Brasil Se liga e vem dançar com esse equipe que é legal Equipe Barão Vermelho, essa turma é animal Agitando pela night, muito som pra valer Equipe Barão Vermelho, fazendo você mexer Assim eu amei na equipe, caça farra de castanhal, meu irmão DJ Irã ligado na Bahia, meu xará Irã até doida Essa turma quer um show, levantando seu astral Equipe Barão Vermelho, essa turma tem moral É o Fábio que agita na maior corridação Detonando no Pará, com muita agita e muito som É a turma do Barão, agitando a multidão Equipe Barão Vermelho, detonando meu irmão É o Fábio que comanda essa turma sem de bom Equipe Barão Vermelho, com a maior torre do som O consagrado DJ Irã The best production E DJ Geleia Olha o sucesso do Brasil, Irã, meu irmão O Tag Show Mourinho lá em Viseu O Tag Show Mourinho tá curtindo, é doido Olha o Celso Rodrigo na área Grande abraço, meu irmão Para compartilhar, compartilha aí, meu irmão Compartilha Aperta nesse botão e compartilha Moral do Pará, chegando pra balar É o DJ Levi fazendo a onda sem parar Ele é de mosqueiro e agita o povão É o DJ Levi, a moral, meu irmão DJ Levi, a moral, é o DJ da emoção Miquiçando na batida, fantagiando o coração De mosqueiro, o sucesso para todo o Pará DJ Levi faz a onda, a moral do Pará DJ Irã e faz a onda, para todo o Pará Ele é de mosqueiro, o DJ quer de arrasar Miquiçando na batida, o sucesso vai rolar É o DJ Levi, a moral do Pará O consagrado DJ Irã O Pará para todo o Brasil E tu mora! É a comida a produção que agita a multidão É o Mini Rubi É a comida a produção que agita a multidão DJ Irã está aqui É a comida a produção que agita a multidão Foi o sucesso do DJ Irã tocando pra você É a comida a produção que agita a multidão É o Mini Rubi 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 Bora curtir, bora dançar! DJ Irã O DJ Internacional Vem, 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 vem Vem, vem, vem dançar Vem, 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 vem curtir Não prega na Kombi Da produção do Rubi Esse é o cara Vale o pau carado, meu irmão Show de iluminação Agitando sem parar O comando dessa Kombi é o Ronaldo e o irmão Quem viaja dentro dela bate forte o coração Com o suco é da pesada que agita a multidão É o Mini Rubi É a comida a produção que agita a multidão É o Mini Rubi Bora curtir então a nossa live de segunda-feira A live da sequência machucante O Irã tocando as melhores A gente vai até as 8h30 Então vai compartilhando aí porque tá bom demais Já já vou fazer aquela sequência bem gostosa Do brega melody também As machucantes E sem dúvida nenhuma Toda segunda-feira você já sabe Aqui, às 19h A gente vai tocando, vai tocando Olha essa aí, Macapá Sucesso que invadiu Macapá, meu irmão Essa marcou a história E o Sérgio Sarmanio Eternamente acorrentado DJ Irã O consagrado Quero é sair pra dançar, me divertir com o fã Clube da pesada, eternamente acorrentado Ele é número um do estado do Amapá Juntos com as aparelhagens, eles botam pra quebrar Sérgio, Fábio, Márcia, Adalberto, Aroldo, Jorge Então tem sorriso e afetou Fichando liberal, digital, tropical, animal, guerreirão, furacão, supersônico São aquários e pessoas E tem povo calado, meu irmão Quero já abraço pra você, viu garoto É dissesse sempre, meu irmão Onde ele chegou, o meu peça vai rolar Tem jodinhas que agitam sem parar Quem lá é de Leia vão dançar Paulinha, Jaquilinha, detonar Farol nem disso, ela ia balançar DJ Irem DJ Irem Irrita de Cássia É show Toma mais uma Busista Olha o som rolando e ainda tocando Quero ver você mexer Mexer pensando em mim Vai! Égua do som Quando eu vou no Musi está a estrela brilha, forja assim Quero ver você mexer Mexer pensando em mim Quando eu vou no Musi está a estrela brilha, forja assim Quer ver, quer ver? Quero ver você mexer DJ Irem Rafael Tá com a gente, meu irmão Quando eu vou no Musi está a estrela do Paraná Deveu a emoção que se acorde a multidão de J.I.R.A. Robinson lá em Mosqueiro Hoje eu vim pra dançar Com a gente J.I.R.A. Brilhou para todo o Brasil E esse é o Musi está que chegou pra arrepiar Arrepiar O Fantástico DJ Irem E M.C. Léo de Matapá Quem é? Quem é? Quem é? Lucinildo Pensa numa música, meu irmão O CD daquele tempo É doido, o tempo bom demais Só lembranças As boas lembranças Fala com o jeito que tá bom demais, ó Já sei que o time vai tá lá em Qanassi, meu irmão O encontro do rock e jazz marcante Vai ser muito mais Irã, Juninho, Pop, Nanjini E toda a galera, meu irmão Vai ser show Agora vem dançar Comigo Vem sentir essa emoção Contentei Irã Que conquistou seu coração No cenário estrelar Minha estrela vai brilhar Vamos nessa comigo Curtindo o Musi está Musi está Musi está Musi está A estrela do Paraná Musi está Musi está Musi está A estrela do Paraná O show que o Brasil consagrou No Paraná é um show Musi está É família Musi está É amor No comando da estrela Sou eu, DJ Irã Agora com o DJ Júnior O negócio ficou bom Vem sentir com o Irã Bandardi é Irã Cono o tempo do meu Agida, vamos lá Vamos ser feliz A estrela Musi está Com o tempo do meu Agida, vamos lá Vamos ser feliz Com a estrela Do Paraná Eu vou ser一同 Vamos ser curtido A estrela do meu Paraná Eu vou ser curtido Vamos estar A estrela do meu Paraná Vem sentir com o Irã O DJ que cantou Vamos nessa, meu amor, que o show já começou Muzi está, Muzi está, Muzi está A estrela do Pará Muzi está, Muzi está, Muzi está A estrela do Pará DJ Beto É doido, meu irmão, é muita pressão, é muita onda Olha o som rolando, o Irã vai chegando agora Chegou! Chegou, eu sou no fogão Olha o fogão e o pitica, meu irmão Se tem qualidade de som, no negro você vai achar Essa noite eu só quero dançar Baracuchinho, cabeção na tua costa Eu gostei, meu irmão, todo mundo vai Barivaldo, cadê o paregoto, hein, mano? Meu comando é dos dezembro Um abraço pra galera também da capa aí Da escola Santa Bárbara tá ligado com a gente, ó É só amor Vou se ver a vida em paz, hoje vou Hoje vou me ajudar Um abraço pra vocês Oracinha agora, Julio César, é nóis DJ Beto Chegou, eu sou no fogão Começa a construção, poderoso vai tocar Tudo que exige em qualidade de som Ouro negro você vai achar Essa noite eu só quero dançar Vou gostei, melhor da noite Mas vou no ouro negro, todo mundo vai O som é divino, de muito valor Eu comando é dos dezembro Oh, 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 eu quero dançar Vem assistir o calor Vai compartilhando! Bora, Rosemite! Vou viver a vida em paz, hoje vou No ouro negro Já, já, meu irmão, vamos tocar Hoje vou no ouro negro dançar Vem, vem, vem pra balançar O planeta é tecno, o ritmo do meu parar A galera se agita e começa a palançar A batida é tecno, o DJ não para de tocar Vem, vem, vem pra balançar Se liga na batida, tecno do meu parar Vem, vem, vem pra balançar Que a festa é nossa e não pode parar Vem, vem pra balançar No embalo desse som da nova onda do parar Libera a energia que o planeta vai gerar Que a festa é nossa e não pode parar Vem, 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 vem! Nem, vem, vem , vem, Sagrado Você conhece seu vová Então vá, vá, vá Você conhece seu vová Então vá, vá, vá Marcos e Nisa, um grande abraço Seu galera no piseiro E sai teu morteiro, garoto Vai! Vá, 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 vá Tic, 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 tic Tic, 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 tic Sabe aquele carinha que chega com você Com um papo enjoado que só vai te aborrecer Você começa a pensar Como pode se livrar Tantilbrega da moda Que é o brega do vavá Você conhece seu vová Então vá, vá, vá 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 Vem balançando o corpinho Cheio de emoção Com um brega do vavá Que sacode a multidão Pegue o sofá E comece a dançar É o brega do vavá Que começa a pegar Vem balançando o corpinho Cheio de emoção Com um brega do vavá Que sacode a multidão Pegue o sofá E comece a dançar É o brega do vavá Que começa a pegar Você conhece seu vová Então vá, vá, vá Você conhece seu vová Então vá, vá Você conhece seu vová Então vá, 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 vá Vem cá de bote Vamos dançar A fantazorra é quem vai tocar A fantazorra é quem vai tocar A fantazorra Comunidade fregueira Temos a noite inteira Pra dançar brega Até o sol raiar Eu curto, eu canto Pra essa multidão E fico fascinado Com tanta animação Afim Maria Afim Maria, vai agora Me deu medo Afim Maria, hoje eu quero Eu durar Muito difícil, cara Desculpa Por assistir essa sequência Quando eu nas festas Menor Afim Maria Só em live mesmo E não tocando Bora Afim Maria, vai agora Me deu medo Afim Maria, hoje eu quero Eu durar Afim Maria, eu tô aqui Com muita surra Afim Maria, hoje eu quero Eu durar Se liga na onda e venha dançar O tecnobrega do nosso Pará Se liga na onda e venha dançar O tecnobrega do Mestre Pará Vem de bora, meu irmão, que tá bom demais Olha o som rolando, vai compartilhando Esse brilho em meu olhar Não dá mais pra desfaçar Sempre que eu olho pra você Sinto o desejo de te amar Esse brilho em meu olhar Não dá mais pra desfaçar Olha a Maria Aparecida também, curtindo o Lens de Nipa, Umba Vem de abraço ao Dinei Freitas, valeu! Sinto o desejo de te amar Você que tá chegando agora, compartilha aí Aperta nesse botão, compartilha Bate, bate, bate o meu coração Copia o link com ispaia nos grupos do WhatsApp aí, meu irmão Bate, bate, bate o meu coração Bate, bate, bate o meu coração Bate, bate, bate o meu coração Bate, bate o meu coração Bate, bate, bate o meu coração Bate, bate o meu coração Bate, bate, bate o meu coração Vai pra galera! Vai pra galera! É lavadeira, lavarela, varaleta Quando ela acordava, sua cara amarrotada Não tomava banho de mucura, ela cheirava Quando ela acordava, sua cara amarrotada Não tomava banho de mucura, ela cheirava É lavadeira, é, é É lavadeira, é, é Olha o som! É lavadeira, é, é Mexe e mexe e mexe Mexe lavadeira vai E mexe que tu fede até demais Mexe lavadeira vai E mexe que tu cheira até demais Vai! Olha o som! Olha essa viagem, meu irmão! Galera da Petalusco, Daniel e Macapá Galera da Petalusco, Daniel e Macapá O André Boy do Interrã O show profissional do Interrã Tá com a gente esse garoto DJ Jango agitando DJ Fábio Souza Jango no comando, só as balas pra galera Vem pra cá, vem a Coutinho Vem balançar Manda o Sérgio que vai pra cima, meu irmão! E a Maria do Pará Chegou para lá Vai compartilhando, vai compartilhando, vai! Jango no comando, só as balas Vou tocar É doido! Pote e som Só sucesso! Agora você vai dançar É o Pote e som As melhores balas DJ Jango vai tocar Pote e som Só sucesso! Agora você vai dançar É o Pote e som A melhor aparelhagem do estado do Pará As principais que dão sede no cara e de mais rolando, bora! Vem! Vem! No momento que eu te quero ser Te livre e arbítrio andei Na contramão do nosso gostar Oh, minha louca paixão Bora, Zé Rio Ferreira, meu irmão! Você vai dançar Coração E tem frango Eu abraço aqui A galera em Marituba Todo mundo ligando com a gente Eu na China, Costa Só as pedradas Onde o meu bem-querer Bora compartilhar, gente Compartilha aí Quando você compartilha Aparece aqui pra nós Que você é o compartilhador Então compartilha aí, viu? A gente só pede que você compartilhe E pode pedir quantos abraços vocês quiserem Mas compartilha É mais uma, é mais uma, yeah! Então! Olha o som Bora, baby! O Wilson também tá ligado? O Pereira da Black Multimarkers Em Cametá Bora curtir, bora dançar, meu irmão! Amor, não me deixe Meu império de desejo Não me deixe Não me deixe assim Amor, eu te quero Eu te quero Meu império de desejo Bem perto de mim Você é a minha paixão Minha ponte de desejo É meu bem querer É meu bem querer Meu bem querer Eu te amo e sempre vou te amar E no novo coração Não queres tudo Então Você é tudo o que eu quero Sem você me desespero Vem correndo me fazer feliz Você é feliz Amor, não me deixe 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 No meu pará Meu carimbão é balançado Ele vai dar 11 e 12 de setembro Tem a tradicional Festa do Pau Eu tô no mexicano Santa Bárbara 70 anos Olha que vai estar Por lá DJ Irã DJ Gilmar do Rumi DJ Dinho do Pinambá Garo Caminha Lailson Pleno E Matheus Vai ter muita gente Show nos gordinhos E vai ser uma mega festa DJ Boy também Pode passar Feça no pau 70 anos Não tem pra ninguém O melhor lugar do mundo Pra mim é o meu Belém Tem mãe de salva Tem pato no tucupi E as mulheres mais bonitas Pode ver que aqui tem No ver o peso Você toma um açaí Em qualquer canto da cidade Vão lhe cantar muito bem Em outubro tem filho de Nazaré E na corda que eu vou Acompanhando a procissão No futebol a gente Também dá um show Lá no estádio olímpico Leão versus papão Pode balançar Na festa de aparelho A gente só tem no meu parar Não tem pra ninguém O melhor lugar do mundo Pra mim é o meu Belém Pode balançar Na festa de aparelho A gente só tem no meu parar Não tem pra ninguém O melhor lugar do mundo Pra mim é o meu Belém 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 Melhor O melhor lugar O consagrado DJ Irã The best production E agora a gente vai naquela sequência Bem gostosa A sequência Que machuca Agora é a hora de você pegar o lenço Enxugar as lágrimas Por quê? E eu te direi Com a força do meu coração E diz Você ainda está em mim Por isso eu canto essa canção É uma loucura sim O brilho do teu olhar Você nasceu pra mim Nada vai nos separar É uma loucura sim O brilho do teu olhar Você nasceu pra mim Nada vai nos separar Júnior e Neto E Nelsinho Rodrigues Juntos Finalmente Para curtir os melhores Agora você vem de novo Com esse papo de querer Me controlar Já cansei Vou dar um tempo Bora curtir que a gente vai até as 8h30 Meu irmão Vem! Não vou negar Sou louca por ti E meu amor vai sofrer assim É nóis Eu vou sair Pra me distrair Vou por som matrix Que é melhor pra mim Não vou negar Sou louca por ti E meu amor vai sofrer assim Volta pra mim DJ Preto Brasil DJ Preto Brasil DJ Preto Brasil DJ Preto Brasil E Nelsinho Rodrigues Nogueira Sint Pra me distrair Pra me distrair Vamos gravar no CD Vivaço Bola curtir que tá bom demais E agora? Agora você vem de novo Com esse papo de querer Me controlar As melhores Vamos com o Irã Bora curtir meu irmão Anda Amazonas O Antônio Ribeiro Tá curtindo também Lá em Benevides Veja um abraço Antônio Vem curtir as marchas grandes Bora Pois eu me ponho a pensar Em nosso amor E nos momentos que passamos Assim arrependido a cantar DJ Eu sou de menos nessa história De quem ama Sei que às vezes eu falhei Em sua vida quase sempre Estava ausente Vai compartilhando meu irmão Pena que sempre eu te amei Quanto foi a aventura O que existiu entre a gente Eu só te peço Não me ligue nunca mais Não quero ver-te Ou saber que estás presente Porque você ainda está em meu coração Mas tem motivo para voltar a querer-te E acaso crer que meu amor não vai passar Mas teu orgulho vai me levar a esquecer-te Eu te prometo que também eu vou ficar Mas em sua vida não vou mais estar presente Não vai embora Ai, 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 amor Não vai embora Ai, 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 amor Não vai embora Luiz Wagner, valeu Luiz Grande abraço Não vai embora Ai, 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 amor Não vai embora Nossa, meus amigos, Márcio Moraes Canal Super Guri Divulgando os nossos seres Cara que derrota na divulgação Visite o Canal Super Guri, meu irmão É nóis Nosso amigo Neto é em Ginipaú Tá ligado O açaí do parente, meu irmão Porque eu vou tomar vocês aí em Ginipaú Vem Bora curtir que tá bom demais Vem, te bora Espero um dia poder te encontrar E reviver aquele amor que não pude te dar Onde estás? Estou a procurar E o que? Esse alguém que dê carinho e viva pra mim Só as que não cede, meu irmão Sem você, o lua As estrelas, as estrelas vão me guiar Vou te encontrar Onde você está Seu Roseto no peneiro, ela vigia Estou à sua volta Compartilhar Que não vem me ver Vai compartilhando, garoto Quando você me deixou e me deixou em meias dúvidas Aonde ele chegar Família Rosária assistindo a live em Andra dos Reis, meu irmão Que não você possa me notar Estou à sua volta Só você não me nota Será que é amor? Aonde ele chegar Você não sai do meu pensamento Não dá Jamais Fica sozinha Eu não aguento Você não sai Você não sai Do meu pensamento Não dá Jamais Fica sozinha Eu não aguento Também preciso te dar Aonde ele chegar Aonde ele chegar Quando o DJ tocar A nossa canção Vou te tirar Para dançar Pra gente se amar Porque você não vem Também preciso te dar Aonde ele chegar Aonde ele chegar Aonde ele chegar A nossa canção Vou te tirar Para dançar Para compartilhando Se amar Na Tororoca Didi e Beto Tocou a canção Pra nós Eu fiquei Só de mansinho Escutando a sua Toda galera em Sinop Mato Grosso Curtindo a melhor live Olha meu amor Que te irão, né irmão Curti, me apaixonei Foi na Tororoca Mais tarde o cinema Vai estar no canal Super Guri Para a mansão Fazendo as minhas E mandando Então Os anjos da noite De Curralini O Japão da 3D Gleice Edmilson E Edinaldo Meu irmão Um abraço Bora compartilhar Musicão, hein? E agora não Volto atrás E eu E eu Me apaixonei Eu sei E agora O teu jeito de ser Me enlouqueceu de ver Égua do musicão, meu irmão Já me marcou O teu sorriso E o teu olhar E tudo, tudo, tudo Tudo que eu mais preciso É te conquistar Me diz aí, vai Te confessei, amor Que você me fez sentir Não teve nenhum valor Mas eu não vou desistir Égua da viagem Já me marcou O teu sorriso E o teu olhar Tudo que eu mais preciso É te conquistar Bom, desse primeiro Sica, Igor, Iago Em Blumenau Quero você Um abraço, meu irmão Sei que vou Te conquistar Quero você Sei que vou Te conquistar Bora curtir, bora compartilhar Vai compartilhando, geral A gente vai até as 8h30, meu irmão Então aproveita pra curtir Porque toda segunda-feira Às 19h A gente faz essa live Bem pra ideia Com as machucantes E toda sexta-feira Tem DJ Irã e DJ Gato Tocando As melhores No vinil, meu irmão Então Segue a nossa página aqui E curte o nosso canal também Lá no YouTube Já me marcou O teu sorriso E o teu Luz está Luz está Tudo que eu mais preciso É te conquistar O teu sorriso De lãozinho 3D Dá pica pra esse Desce o canal Você Sei que vou O quê? Te conquistar Marinaldo e luz Garoto já já Quero você Sei que vou Te conquistar Toma! Toma! Quando você falou Me diz! Quando você falou Que ia me deixar E eu Fiquei triste a chorar Sem ter direção Sem ter direção Para viver Nunca imaginei que ia sofrer assim Sem você perto de mim É duro mas vou ter que aceitar Tentar um novo amor Ser feliz por onde eu for Por ti em algum lugar Poder te amar Eu vou Sair E com você ouvir O som do menino Ouvir A cúpula da produção Com o Ronaldo e o irmão Me ajudem Me ajudem Me ajudem Me ajudem Frank Caldeira É um show Vale, Mariana O povo consagrou É o quê? É a paixão da galera Tocando para mim Meu amor Uma viagem que você Só vai aqui Meu irmão Com o DJ Irã Até noite Vitor lá em Campanema Alô Vitor Toda segunda já sabe As 19 horas Aqui Na página do Muzi Está Empreendimentos E no nosso canal No Youtube Muzi Está Empreendimentos Os anjos também Tão curtindo No curralinho Meu irmão Olha a Dora Pinheiro Tá curtindo Em Mato Grosso Bora curtir E dançar Seus lindos lábios Me fazem delirar Eu fico louco Por ti Quando você Ficar Sussurrar Vem convidando Passar e curtir E dançar Com a odisseia Do som Nos fazendo viajar É com você Que eu quero estar Meu grande amor Meu grande amor E eu e eu Me encantei Me apaixonei Ao ver você dançar O som do musical DJ Irã DJ Irã vai comandar Embalar Embalar o nosso amor Com as melhores canções Eles dão o show DJ Irã É que vai nos emocionar Como é que eu sou O que eu amo Nos estamos estar Paris Menos E banda Pintos Amor É doido, que viagem, hein? Então! No pique certo Só acho que não cede, meu irmão Matos Roberto na sacramenta Boa noite, meu irmão Bora compartilhando, vai! A primeira vez que te encontrei Foi como um sonho O amor nasceu E logo por você me apaixonei Foi bom demais Até você dizer-me adeus Sofri demais, amor Viver aqui sem teu amor Você sumiu Quero te encontrar E juntos vivemos esse grande amor Não faz assim Eu prometo amar-te Ser só seu amor Eu queim! Nossa, amigo Danilo lá em Cametalo Danilo! Esconde-te em um rio Olha o Carlos Cardoso com a gente Carlinho Bália Eu vou seguir Sua irmã de Nauta em Altamira no Pará Valer! É, Gê! Bora compartilhar, bora compartilhar, meu irmão Olha o esquema em Marques e Mamães Sebastião Fernandes Mello Tá curtindo, até hoje! Bora, Pinheiro A primeira vez que te encontrei foi como um sonho Estamos gravando cedo ao vivasso da live de hoje Daqui a pouco a gente vai estar colocando aqui no nosso Você me apaixone Na nossa página no Facebook Foi bom demais E quem quiser pegar também Pega o meu WhatsApp aí na página Que eu mando já já pelo WhatsApp Sofri demais, amor Uma hora e meia de muito som na tua cabeça Até dói, né? Você sumiu Quero te encontrar E juntos vivemos esse grande amor Não faz assim Eu prometo amar-te Ser só seu amor Volte pra mim E no lava-nave esconde Te encontrei Não posso mais viver sem fosse aqui Meu grande amor Meu grande amor Ai, ai, ai DJ Irã DJ Irã Toda noite a mesma história Diz pra mim porque Alô, Alô, Luciano Não vivo sem ti Eu quero louvar Coração, coração Coração tava chocado Tão sozinho abandonado Pensando em ti O que será? E o que será, hein? Me diz O que será da minha vida Se não te amar Não provar seus beijos Não dá Diga Por que você partiu Na madrugada Na madrugada No fim da tarde Saudade bate Por que maltrata Te digo Vou falar das coisas Uma, uma Uma, uma Queria poder te tocar Te abraçar Te dar carinho E te amar Você não vai chorar Não, nenhum do grande abraço Galera, hein Queria poder te falar A Fernanda que tá no talado Meu irmão, grande abraço Isso que é marcante É meu irmão, então Só os que não sede Só os melhores E tu lembra Lembrar daquele amor Que te dei Hoje Hoje eu guardo Já esqueceu do que te falei Como dói Você me deixou só outra vez E não teve dor Eu quero te dizer como estou Não dá mais Eu carrego comigo essa dor Que você deixou Seu nome em meu peito Guardei Como uma prova Desse amor Desse amor E é o som do mar Eu vou Vai e vem do mar Eu vou Vou Te procurar Vai compartilhando Meu irmão Dizer 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 Que é bom te amar E luto por esse amor Nunca mais te deixar livre Amor A gente vai até oito e trinta Não tem pra rolar muita música ainda Meu irmão Vem Vem, vem, vem Vem, vem Deixa eu te falar Deixa eu te falar Me dá só uma chance Amor Amor Preciso de você Preciso até morrer Mais uma chance Vai Vai Pro nosso romance Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Alguma coisa que faça lembrar De tudo que vivemos por amar Das noites que fugimos sem pensar Agindo por impulso da paixão Seguindo a voz que vem do coração Deixando acontecer o nosso amor Mais puro e verdadeiro Porque vocês não saem Você não sai da minha memória Mesmo assim não tem mais volta Deus me trocou por um alguém A ação só de momento Minha vida dediquei A esse amor que não valei Mesmo assim eu te guardei Nas lembranças que me dei Em uma foto dedicada Para mim que tu amava Em várias cartas rabichadas Com palavras de amor Sosque não É de vinte e bora Acho que machuco a guina tocando Até oito e trinta Vai tocar muito som assim Sei que estraguei tudo Foi um vacilo Com certeza Sem você eu morro Perigo Eu te peço agora por favor Perdoa Vai, vai, vai Perdoa meu amor Os anjos da noite no Corralino Marajó Grande abraço meu irmão Curtindo E fora Olha o Matheus Silva Com as reis de Matheus Um abraço Um abraço pra ti garoto Sei que estraguei tudo E foi Foi um vacilo Foi um vacilo Me perdoa O Elias e Santos Curtindo até o final Desculpa Mas eu te amo Só sei dizer Que te quero Que te encaro Mais uma chance Minha vida não faz sentido Sem você corro o perigo E te peço agora por favor Perdoa meu amor Perdoa, perdoa Perdoa Toda segunda-feira às 19 horas aqui Na nossa página no Facebook No nosso canal no YouTube A live das machucantes DJ Irã tocando as principais A gente vai até 8h30 E toda sexta Tem a live no vinil Às 20 horas Só os que dão sede, meu irmão De Laela, Vila, Fátima e Tracuadeu DJ Ebson Rodrigues Do Rai, Som de São Caetano É só isso Boa noite, DJ Eu sou o Wilson Fernandes Garapé Sul Acabou Ele plantou ligado, meu irmão Lá na Unesfital Municipal Não tenho o que dizer Os manos do peco do Tauá E o que sinto, meu irmão E o que sinto, meu irmão Tudo o que quer mudar É demais É pesado Não há paz Tudo o que quer de mim E as expectativas Eles vão chegar Valeu 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 Pensa numa música Paidego Essa aí, ó Medina Fez a produção Com a banda Safira Ei É uma viagem, meu irmão 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 Metalúrgica Oriel de Macabalho Ligando com a gente Toda rapaziada E no nosso telão aqui atrás Os nossos patrocinadores Investem na live É sucesso Original, meu irmão Grande Gustavo do Espiritino Viu aí? Galera A Laíde diz Galera que eu amo A Laíde, chega, meu irmão Apaixonado Bora pra cima, Muriel Pega meu zap E a gente conversa Eu fiz essa música aí Numa versão de um filme Eu não me lembro qual é o filme Foi em 2007 Eu queria me lembrar qual é esse filme Pra pegar essa música de novo Queria refazer essa gravação Eu vou fornecer essa gravação Meio dois E nós tínhamos perder Se eu puder fornecer Eu falo Eu falo Eu falo Eu falo Eu falo Eu falo Um� Mas um vosso está Meu irmão Que sucesso total Meu celular caiu Se você na minha vida Tudo agora é solidão Não consigo te esquecer Só dá você no meu coração E não dá mais ver É o que eu posso fazer É sentir o mesmo gosto Da tua boca e me envolver Mas eu vou te encontrar No som do musista É pra comandar DJ Irã É quem vai tocar Na estrela do Pará Com você Eu vou dançar Eles vão tocar Do som do musista DJ Irã Sinta no ar No coração A emoção A emoção de estar aqui Não adianta esconder a nave Ela vai decolar Da mamãe Eu tô falando do poderoso Rubi É um show É um show de som Que contagia A multidão Venha Venha sentir a emoção 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 De seu lençol E ном ainda Pernada Eu quis os manãos A emoção E você não percebeu Que chocolate da família Curtindo o live lá no Jum Apaixonei E você não percebeu E a nossa penúltima Olha essa guitarra Coros, né? Entenda Eu não consigo te deixar Amor Ser tudo o que eu sonhei Desde a dor da vida As mãos de Deus Faz uma trinqueada E do lavo amor Eu, você, você e eu Você e eu, amor Em uma chuva de verão Na onda e o mar O mar Faz lembrar nossa paixão Você e eu, amor Em uma chuva de verão Na onda e o mar O mar Faz lembrar nossa paixão A nossa última 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 Valeu! E aí? É fruto sensual Muito obrigado, minha gente Valeu de coração É o nosso abraço Rapaziada aqui O Tarcísio Alucinado Já de Comaru, meu irmão Olha, toda segunda-feira A gente faz essa live aqui Das 19h Até as 20h30 Então você já sabe Segue aí A nossa página Aqui no Facebook Curte aí Nossa página aí E também nós estamos lá No Youtube Musi Star Empreendimentos É só procurar lá Musi Star Empreendimentos E toda segunda-feira A gente faz essa live Só de marcante E na sexta-feira Às 20h Temos a nossa live Que é só no vinil É só saudade no vinil Eu, DJ Irã E o meu irmão, DJ Gato Tocando as velhas Saudades pra você Muito obrigado Que Deus abençoe A todos vocês E até a próxima sexta-feira Se Deus assim o permitir Tchau, 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 tchau Bora sim! Se me pergunta se tá tudo bem Eu digo lógico Tá linda, aceita, tá meu bem Já tô cansada de moleza Desse blá, blá, blá Manda esses abraços E vem, galera Maldi, Maregança, valeu, Mãel Eu vou dançar agora com Cláudio de Tomei Assuma, irmão Tito com a estrela do Pará O consagrado de Tireira vai detonar Eu quero um pouco de aventura em minha vida Hoje não faz mal se viver um pouco de ilusão Eu quero é aventura e morrer de paixão Já chega de mesmo isso Eu quero um pouco de opção Não quero uma canoa pra me bajular Um pouco de canalha só pra temperar Safado e gostoso tem o seu valor Caiu na minha rede, aceita, meu amor Eu quero um pouco de aventura em minha vida Pois não faz mal se viver um pouco de ilusão Eu quero é aventura e morrer de paixão Já chega de mesmo isso Eu quero um pouco de opção Não quero uma canoa pra me bajular Um pouco de canalha só pra temperar Safado e gostoso tem o seu valor Caiu na minha rede, aceita, meu amor É bruto sensual AJ's, Leo e David Aceita, meu amor Tá, meu bem Se me pergunta se tá tudo bem Eu digo lógico, tá linda, aceita, tá, meu bem Já tô cansada de moleza desse blá 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 Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau